Se tu me amas, a Deus suplica E não recebes, confiando fica Em suas promessas, que são muito ricas E infalíveis pra te valer Porque te abates, oh minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medos, em desespera Porque bem cedo Jesus virá Ele intercede por ti, minha alma Espera nele com fé e calma Jesus de todos teus males salvas E te abençoa dos altos céus Porque te abates, oh minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medos, em desespera Porque bem cedo Jesus virá Terás em breve as dores findas No dia alegre da sua vinda Se Cristo tarda, espera ainda Mais um pouquinho e o verás Porque te abates, oh minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medos, em desespera Porque bem cedo Jesus virá